Aí é de foda aí, ninguim Sabe rápido Eu vou, eu vou, eu vou contra a... Mano, para com um teclado muito rápido Muito mais rápido que um... Ô louco, ô louco Ô louco, ô louco, desce, desce Tem um vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo Nossa, como é pedra ficou? Tá, de boa, então... Ah, não tem o celular Eu vou, ô louco Eu vou, ô louco Eu vou, ô, ô, ô Por quê que eu vou matar o maioridade, mano? Eu não vou passar o maioridade Mano, eu vou dar errado Sai, cadê você, robust? Ô, 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 ô Tem um q2 Eu não vim, eu vim, não vim, mas eu quero ver isso Não vim, namoro é o cruz, mano, é o cruz olha, caralho, cruz, cruz cruz, 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 cruz isso é algo do NA, mano, é só da aulinha dela ele pegou de ferro é muito agíssimo eu vou colar valeu pro pêleu, pro buch a gente ganha daqui, eu vou mandar valeu pelo buch na parte eu tenho um bravo eu tenho um vocês morram, eu não ganho tem buchão, tem buchão, tem buchão tem, 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 manda, manda cadê o William, cadê o William caralho, tá na esquerda postinho ali, postinho ali, postinho tem um baguizinho aqui tem um baguizinho aqui o que a gente vai ter hoje, o que a gente vai ter hoje eu acho ele morreu eu vou dar um gás nele, foda-se quero ver se eu lançar bravo então também quero ver lançar bravo cadê o William, cadê o William tá no posto ainda, tá no posto vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá revogar, me dá um fone de novo isso é isso mortal, mortal que, que eu tenho que fazer no botão nice, nice tem, abre, não estou gostando de nada mano, segura eu vou ter que ser merfado pra jogar isso, eu tenho um fone caralho o vone é, eu não quero ter mano caralho o nosso rodo é um burro pra trás, atrás, direita, direita, direita esse aqui veio antes do cara aqui mano vou lá, é com ela já é esse cara, já é O que que é ela, o que é ela? O que que é ela? Não, não, não. Ou joga, mexe. Tá um, tá um, André. Muda um, André. Muda um, André. Um, velho. Meu Deus, são muito bons. Mili, Mili, Mili. É só uma braba. Um na direita, um na direita, um na direita. Não dá matar ele não. É, deu pra matar ele sim. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte, acho. É, tem uma dele, né? Pega o monte, pega o monte. Bom, bom, bom. Só que ele vai, tá bom? Tô caindo, meu. Tô mandando, tô mandando, tô mandando.